Música Primeira leitura Livro do Gênesis Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquem, disse Israel a José Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquem. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si, aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isto, disse-lhes Não lhe tiremos a vida. E acrescentou Não derramei sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna, que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas, que se aproximava proveniente de Galaad. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamos e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna, e por vinte moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor Graças a Deus A história de José é mais um exemplo de como Deus escolhe os pequenos para realizar os seus projetos de salvação. Essas escolhas de Deus suscitam, muitas vezes, o ódio e a inveja que levam ao afastamento, se não mesmo à eliminação do predileto. A história tem evidentes objetivos didáticos. A sua composição, a partir de legendas com origem em diferentes tradições literárias da Bíblia. Javista, heloísta, sacerdotal, explica algumas divergências como a iniciativa de salvar José, ora atribuída a Rubem, ora atribuída a Judá. Há em toda a história um horizonte de otimismo e universalidade. Dentro das intrigas e contendas tribais, atua a invisível providência de Deus, que conduz o seu eleito por aparentes caminhos de morte, mas que acaba por ser salvo e salvar a todos. José é um homem permanentemente atento aos sinais da vontade de Deus, mesmo durante os sonhos que aprende a interpretar. A túnica de príncipe separa-o dos irmãos, cavando uma profunda incomunicabilidade entre eles. José é figura de Cristo. A sua perseguição e o seu sangue são o preço que o pai tem de pagar para abraçar, num só amplexo, todos os filhos, já não unidos pela corresponsabilidade do mal, mas pelo beijo de paz que, com o perdão, lhes é oferecido pelo irmão inocente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.